As vezes me pergunto se eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Faço um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mas de uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Ouço sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradia Vira tatuagem sobre a pele Te levo sempre em meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você Não, não me deixe mais Nunca me deixe mais Nunca me deixe Já não preciso nem dizer O quanto eu me apaixonei Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Se existe o céu Você sempre será Inesquecível para amar Não, não me deixe mais Nunca me deixe mais Nunca me deixe Inesquecível é você Digo então mais uma vez Não, não me deixe mais Nunca me deixe mais Oh, 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 oh Eu não me deixe mais Nunca me deixe Inesquecível em mim Não, não me deixe mais